Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida. Nós vamos continuar com o tema, o bom combate da fé, e que Deus nos ajude. Hoje, parte 6, nós queremos falar e queremos que o Espírito nos ajude nesse momento, nos dando lucidez, concatenação de ideias, para que isso que eu vou dizer, que é tão relevante, possa ser guardado no nosso coração com temor e tremor. Misturando isso com fé, o pedido dos Hebreus 4, 2. Aqui Mateus 6, 31 diz assim, Não andeis, pois, inquietos, dizendo, e comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe. Veja essa palavra muito bem colocada, eu gosto disso. O vosso Pai Celestial bem sabe. Essas coisas não estão encobertas de Deus. Deus se interessa, Deus se importa, Deus enviou Jesus na cruz para resolver isto. Isto não está escondido dos olhos de Deus. Isto é como um balde de água fria na preocupação. O vosso Pai Celestial bem sabe. Ele diz, não andem ansiosos pelo comer e vestir. Por quê? Vamos lá. Mas buscai, e primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. A Bíblia mostra, claro, amados, a importância de nós buscarmos a coisa certa. Aqui no versículo 24, esse mesmo capítulo, diz que você não pode servir a Deus e as riquezas. Não pode servir a dois senhores, ao Senhor ou a Mamon. E ele fala, queridos, que quem se preocupa com essas coisas são os pagãos, os que não têm fé, os que estão na esfera da Eva. Veja, desde a queda houve um desvio de propósito. Deus criou o homem para ter comunhão com ele e relacionamentos saudáveis. Essa era a criação original. Mas a Eva ouvindo o Satanás, entrou o quê? A preocupação e a ansiedade. Quando Jesus vem, ele pega o homem ali na mesma situação em que Eva estava, influenciada pelo demônio. Porque o ser humano mudou muito tecnologicamente, sabe? Mas a Bíblia diz, como foi no tempo de Noé, assim será na vida do filho do homem. Não há avanço na alma, a não ser que o Espírito Santo produza isso, através da palavra. O ser humano, ele pode crescer muito intelectualmente, mas a nível de alma, se ele não for gerado de novo, ele não consegue compreender. O ser humano está cativo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão numa frequência de trevas enganados por Satanás. E essa influência satânica se expressa na ansiedade, na preocupação, na inimizade, no orgulho, nas obras da carne. Nós vemos, então, que pelo fruto conheceremos a árvore. Deus pega o homem e a raça humana inteira inquieta, preocupada com os efeitos da queda. Porque quando Deus criou o homem, havia abundância, não havia escassez. Então, Deus pega o homem querendo reverter os efeitos da queda. Agora Adão está preocupado que a terra só dá espinhos e cardos, antes ele tinha abundância. Os relacionamentos caóticos geram estresse. Então, Deus pega o homem estressado, pega a nação mais religiosa da terra. Ele diz, eu vejo eles como ovelhas, cansadas e aflitas. Por fora, cansados, porque não conseguiam cumprir o dez mandamentos. E por dentro, aflitos, porque estavam sendo derrotados no reino espiritual, preocupados com o dia de amanhã. O que nós vemos é, o Senhor Jesus vem e dá diretrizes claras. Quando Deus deu diretrizes claras no jardim do Éden, a Eva ouviu a serpente, saiu da diretriz, da direção para a qual o homem foi criado. Jesus vem e dá diretrizes claras. Buscai o reino de Deus e a justiça e essas coisas serão acrescentadas. Ele dá diretrizes claras do que fazer e do que não fazer. O que fazer? Buscar o reino de Deus e a justiça. Renovar a sua mente pela palavra. O que não fazer? Estar ansioso com o dia de amanhã e de acumular riquezas. Veja, aqui a diretrizes claras é o que nós estamos vendo. Diretrizes claras, meus irmãos, assim como Deus deu lá em Gênesis 1 e 2 diretrizes claras, em Gênesis 3 vem o Satanás e diz é assim que Deus falou? O que ele vem? Coloca em dúvida a palavra, coloca em dúvida o que Deus falou e diz o contrário. O contrário. Exatamente o contrário. Em Gênesis 3, 1 Satanás vem e diz é assim que Deus falou? Ele vem colocando em dúvida e colocando uma outra mensagem, uma contra-proposta. Exatamente o contrário do que Deus falou. O diabo sempre dirá o contrário do que Deus falou. E o bom combate da fé é compreender o que nós fomos chamados e o que nós não fomos chamados. Quando ele diz não podeis servir a dois senhores lá no versículo 24, ele diz você ou renova sua mente e se entrega a Deus nos cultos ou fica ansioso em receber a benção na carne. Veja só, ou você renova sua mente e ganha essa fé ou fica fazendo campanha se preocupado tentando reverter os efeitos da queda. Ou você resolve a causa que o homem se apartou de Deus e seguiu o conselho da serpente, você vai na causa e restaura a fé pela comunhão e com essa fé você ganha o domínio novamente. Ou você entra por um atalho lá em João 10, 1 diz aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. João 10, 1. Ou você vai tratar a causa que é o que Deus está falando ou fica preocupado com os efeitos da queda falta de dinheiro falta de saúde problemas familiares e começa a fazer campanhas para resolver isso. Isso não é inocente não, meus irmãos. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1 versículo 6 ao 9 que se alguém vier e pregar outro evangelho é maldito e se vier um anjo e der outra diretriz outra diretriz você está entendendo? Deus ama diretriz não ande ansioso busca o reino de Deus e sua justiça quando ele fala não ande ansioso não quer dizer que você não possa pedir bênção isso é lícito mas em primeiro lugar é o que? O reino de Deus e sua justiça quando diz que você não deve estar ansioso com a questão financeira não quer dizer que você não precise do seu trabalho não precise do seu sustento isso é normal mas em primeiro lugar o que? O reino de Deus e sua justiça a Bíblia diz em Provérbios 1, 32 que o desvio dos tolos o matará quando a Eva desviou-se do conselho de Deus e entrou no conselho da serpente ela morreu o desvio doutrinário matará o crente e parece uma coisa inocente aí é que está amados a Bíblia diz no Salmo um bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios sabe o que é conselho dos ímpios? doutrina de demônios quando Deus diz A e uma voz diz B é certo que essa B não é inocente essa B ela é doutrina de demônios se Deus diz por aqui e vem um outro profeta e diz por aqui outro caminho é óbvio que esse profeta pode ter uma aparência religiosa mas ele é ele tem um ele é um portavoz de demônios porque se eu incentivo você a fazer o contrário do que Deus te chamou a fazer ora eu sou um feiticeiro é o que a serpente fez Deus disse assim veio a serpente e disse ah não eu tenho uma ideia melhor um caminho alternativo então o que acontece hoje é exatamente o que aconteceu desde o início a serpente usa a religião dos homens para espraiar a doutrina de demônios veja só amados quando Deus chama Jeremias 1.10 ele diz eu te constituí para demolir derrubar arruinar e edificar se você chegar num terreno e tiver um prédio condenado você quer construir ali um sobrado qual a primeira coisa que você tem a fazer você tem que demolir aquele sobrado demolir aquele prédio condenado para depois edificar um prédio correto desde a queda aonde está o conselho dos homens toda a raça humana na serpente toda a raça humana está ansiosa e preocupada em reverter os efeitos da queda tanto quando chegar a Maitreya e ele prometer a paz mundial a solução financeira o que ele vai ser aderido o mundo inteiro se voltará para ele pelos seus sinais e pela sua proposta que é a proposta de resolver os efeitos da queda que é a ansiedade a preocupação financeira problema de saúde problema familiar ele vem resolver os efeitos mas ele não está nem aí com a tua comunhão com Deus aí está as igrejas que tem doutrina de demônios que a Bíblia chama em Apocalipse do trono de Satanás você chega ali e pensa que tem um homem de Deus no púlpito e ali está o trono de Satanás doutrina de demônios o que são doutrina de demônios? são doutrinas que incentivam reverter os efeitos e não a causa não buscar uma comunhão com o Senhor uma santificação para o arrebatamento renovar a sua mente buscar em primeiro lugar o reino de Deus hoje não não vamos com o envelope resolver a questão dos efeitos e isso é tão atrativo e isso brilha tanto que se transfigura como Deus falando mas ora Deus não é bipolar que fala uma coisa na Bíblia para você não estar ansioso com isso e depois vai levantar um outro profeta para dizer olha você está ansioso com isso vamos resolver isso aqui agora ninguém pode ver isso como demoníaco a não ser que seja cheio do Espírito Santo porque a Bíblia diz em Mateus 24 acautelados que virão muitos falsos profetas que se possível enganaria até os próprios escolhidos então Satanás enganou a terça parte dos anjos Satanás depois do milênio onde todas as nações serão governadas por Cristo por mil anos na terra Satanás será solto e enganará todas as nações contra Cristo ele enganou a terça parte dos anjos ele tem bilhões de pessoas nas mãos ele enganou Davi ele enganou Judas ele enganou Salo de Tarso se nós entendermos a astúcia da serpente com temor e com tremor nós escapamos com temor e com tremor nós escapamos porque é algo tão sutil nós fomos feitos um pouco menor que os anjos e se nós não tivermos o temor do Senhor ele nos engana bonito e tem feito isso com a religião dos homens então Deus dá diretrizes claras e qualquer coisa que contradiga isso deve ser visto como Gênesis 3.1 Satanás é assim que está escrito na Bíblia mas eu tenho um caminho aqui mais fácil escute o canto da sereia é atrativo a carne são conselhos dos ímpios nos púlpitos a Bíblia chama de doutrina de demônios vamos ver quais as características da doutrina de demônios 1 Timóteo 4.1 pegue na sua Bíblia eu quero falar de doutrina de demônios a Bíblia chama esses homens que pregam o contrário do que Deus mandou de cães sabe em Filipenses 3.2 Deus chama de cães não chama de o irmãozinho equivocado o pastorzinho querido nosso irmão equivocado vai os cães sabe quem eram os cães no tempo de Cristo é aqueles que queriam que o povo fosse justificado pela lei pela circuncisão mas agora ninguém está aí atrás de cortar o seu pingolim não é nada disso hoje ninguém está nem aí com circuncisão hoje o negócio é envelope é campanha é culto de prosperidade mudou agora o atrativo é outro antigamente os falsos diziam se você guardar a lei se você tiver bom comportamento se você fizer a circuncisão você vai receber a benção então a questão era comportamental agora a questão é social financeira apelação é outra mas está tirando buscar o reino de Deus sua justiça da mesma maneira o que nós vemos aqui claramente é que Deus chama de cães aqueles que queriam desviar o povo do evangelho de Paulo Paulo estava pregando que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo que nós buscamos a comunhão com Deus através de Cristo no Espírito Santo renovando a nossa mente era essa a proposta muito clara e aí vinha e os diziam não você tentar ser justificado pela fé não vai adiantar você tem que ser justificado pelas obras e hoje diz olha o tamanho do seu sacrifício o tamanho da sua oferta isso é obra isso é a mesma coisa o tamanho do teu sacrifício do teu oferta é que vai te fazer agradável diante de Deus e aí se troca o que? a renovação da mente por sacrifício quando não é um sacrifício financeiro Gabriel sabe qual é o sacrifício? se você ficar três dias no monte orando jejuando Deus vai olhar pra você e vai te curar aí o sacrifício passa a ser consagração em vez de eu parar de brigar com o meu vizinho em vez de eu buscar o reino de Deus e se parecer com Cristo porque o reino de Deus é paz, amor e alegria ao invés de eu tratar o meu caráter e ter bom relacionamento eu substituo essa renovação da mente por consagração acéfala aí eu fico jejuando três dias, quatro dias e continuo brigando eu continuo eu fico ali no monte gritando, gritando desço do monte e sou caloteiro quer dizer é toda uma questão de substituir a renovação da mente por consagração é a mesma proposta é o mesmo satanás ele tem várias embalagens mas lá dentro é o satanás então uns ele pega pela circuncisão pelo legalista outros eles pegam pelo envelope e os outros ele já pega pela consagração radical a pessoa em vez dela querer renovar sua mente restaurar relacionamento não ela oração, oração, oração jejum, jejum, jejum oração, oração, dom, 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 dom poder, 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 poder mas os relacionamentos estão caóticos e não está buscando a renovação de Deus e caindo com tudo que eles dão na mão do capeta então vejam queridos então a Bíblia fala em Tito 1 11 10 e 11 que esses falsos pregadores tem que tapar a boca deles porque eles falam desvio as pessoas da verdade ele fala essa pessoa tem que fechar a boca deles porque eles estão falando eles estão enganando o povo de Deus são falsos profetas a Bíblia chama o que de doutrina de demônios 1 Timóteo 4 1 mas o Espírito aqui é o Espírito de Deus tá com letra maiúscula expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns a fé sabe o que é apostatar? apostatar é sair da proposta o que é apostatar? você tem uma fé você crê que pela fé em Cristo você vai ter comunhão com o Senhor vai renovar a sua mente e Deus vai restaurar todas as áreas da sua vida apostatar é o que? você tinha uma fé de repente você tem uma outra visão uma outra proposta apostatar é desvio doutrinário veja lá apostatarão alguns da fé dando ouvidos ao que? espíritos enganadores e doutrina de demônios então isso é atraente a Eva olhou e foi atrativo 1 Timóteo 4.1 o que nós estamos vendo é o que? espíritos enganadores e doutrina de demônios mas eles não se aparecem com chifre tridente queridos satanás nunca ganha tantas almas como quando ele se transfigura em anjo de luz eu vou explicar as características e o teor da mensagem de doutrina de demônios eu já vou passar para você mas antes eu quero ler com você 2 Coríntios 11 13 ao 15 2 Coríntios 11 13 ao 15 porque muitas vezes nossos inimigos amados que são da nossa própria casa estão com o microfone estão dizendo sermão estão pregando o evangelho mas na verdade estão pregando outro evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo mas é o evangelho da ganância da avareza 2 Coríntios 11 13 e 15 pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos transfigurando-se em apóstolos de Cristo não é maravilha que o próprio satanás transfigure em anjo de luz não é muito que os seus ministros transfigurem ministros de justiça o fim dos quais será conforme as suas obras vamos ver o teor da mensagem 1 Timóteo capítulo 6 do 3 em diante nós vamos ver qual é o teor da mensagem dos cães dos falsos apóstolos de doutrinas de demônios sabe a questão amados é em Jó 5.13 diz assim Geraldo Jó 5.13 o conselho dos ímpios se precipita o Senhor quer te dar semente e através da sua comunhão com ele você vai regar e você vai colher amém queridos semente sabe o que é a doutrina de demônios você pode ter o fruto sem a comunhão é só você ter um atalho aqui só você fazer uma campanha só você dar um envelope só vamos entende não é pela comunhão não é pela sua fé e tudo que não é de fé é pecado Romanos 14.23 se eu tento substituir o sacrifício de Cristo por outro sacrifício eu estou anulando o sacrifício de Cristo para mim vamos ver o teor da mensagem dos falsos profetas se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus e com a doutrina que é a segunda piedade o que é o coração do evangelho relacionamentos aonde o Senhor quer incentivar a piedade ó restaurar o seu caráter para que você tenha relacionamentos saudáveis para que você dê o bom testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado para que o Bíblio seja um salvo através dos seus relacionamentos para que você seja um discípulo e não apenas um frequentador de igreja aqui está a essência se alguém ensina alguma doutrina que não tem a ver com um crescimento em caráter você foi salvo para ser santo você foi salvo para ser santo qualquer doutrina que pune isso porque o pão é dos filhos não é dos cachorrinhos não tá continue ali é soberbo olha o tipo de profeta ele é soberbo nada sabe mas delira acerca de questões e contendas então são pessoas contenciosas que estão delirando ele está em febre alta o demônio fez a cabeça dele ele é um fanático ele é um um endemoniado ele é uma pessoa fora do ar mas ele é mestre ele é mestre e ele é inteligente questões e contendas de palavras das quais nascem inveja porfias blasfêmias ruins suspeitas perversas contendas homens corruptos de entendimento e privados da verdade o que eles cuidam? cuidando que a piedade seja a causa de ganho a parte dos tais qual que é o alvo deles? fingir-se de bonzinhos para ter lucro mas grande ganho é piedade e contentamento o que é ganho? é você ter caráter e estar feliz com o que Deus tem te dado sem avareza porque nada trouxemos para este mundo o manifesto que nada podemos levar dele tendo porém o sustento com que nos cobrimos sejamos com isso contentes mas se querem ser ricos aqui está a doutrina de demônios caem tentação e laços e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na perdição e ruína porque o amor do dinheiro é a raiz de todas espécies de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores mas tu homem o que tem que fazer? não escute a serpente e escute a Deus eles rejeitam isso e seguem o que? veja há duas propostas aqui muito claras amados aqui nós temos duas propostas foge destas coisas foge destas coisas e segue o que? a justiça a piedade a fé o amor a paciência a mansidão milita a bom ministro da fé aqui está o bom combate da fé de você não cair na tentação de buscar a benção em primeiro lugar mas sim estar tratando o seu caráter aqui está as duas propostas não pode servir a Deus e a mamão você não pode vir na igreja para buscar a benção e ao mesmo tempo ser aperfeiçoado no caráter uma coisa ou outra ou você aperfeiçoou o caráter e ganha a fé e a benção será uma consequência ou você vem buscar a benção e esquece do seu caráter da sua mente dos seus relacionamentos joga tudo isso uma das duas coisas você terá que rejeitar você tem duas propostas claras ou você vem no culto para salvar a sua vida financeira ou secular ou você vem aqui para entregar a sua vida agradecer o que Deus já fez e oferecer para renovar a sua mente são duas propostas claras ninguém vai renovar a sua mente preocupado com as coisas deste mundo porque a mente vai estar com outras prioridades aqui está a batalha espiritual o bom combate da fé o satanás diz resolva esses problemas e Deus diz isso aí é causa a causa é que você se afastou de mim isso é apenas um efeito se você renovar a sua mente buscar o reino de sua justiça essas coisas virão com certeza o inimigo pulo essencial que é a comunhão com o Senhor você já foi salvo vamos caçar essas bênçãos caçar os cargos não você foi salvo agora vamos aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus e com pessoas são duas propostas muito claras veja lá milita a boa milícia da fé toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhas então ou você está se entregando para receber na carne ou você está se entregando irrenovanamente para entrar no espírito de fé essa é a maneira lícita de ser abençoado Deus quer que você seja abençoado mas isso virá como consequência vamos ver onde diz isso provérbios 8 35 aqui mostra a sequência da coisa amados ó o que não tem começo não tem meio enfim qual a necessidade do ser humano sabe o que cada um precisava amados não era fazer uma campanha para o terreno produzir sabe Gabriel se arrepender e voltar-se para para o primeiro amor a comunhão com Deus sabe ele quebrou a comunhão com Deus por isso o terreno começou a dar espinhos e carros o problema não é tentar resolver com uma campanha os espinhos e carros reconhecer me afastei de Deus eu quebrei minha comunhão com Deus e se voltar para Deus porque quando ele tinha comunhão com Deus não tinha espinhos e carros aqui está o ser humano não reconhece que todos pecaram e carecem na glória de Deus ele diz todos pecaram e carecem de dinheiro e de saúde e de bênção eles não entendem que se eu voltar se afonde e tiver comunhão com ele eu terei fé e se eu tiver fé eu terei domínio é isso que Deus quer é nessa ordem o ser humano se afastou de Deus e teve o que? consequências que Deus diz agora arrependemos e convertemos sabe o que ele está dizendo? vire as costas para o conselho da serpente arrependa-se e converter-se em que é volte-se para mim em níveis cada vez mais profundos a necessidade do ser humano não é de uma vidinha melhor é de uma vidinha mais próxima do Senhor mais restaurada é isso e o que nós vemos como eu falei agora há pouco Jó 5.13 o conselho dos ímpios se precipita sabe o que você precisa? precisa resolver isso aqui não, peraí isso aqui está aqui por quê? veja o homem espiritual entende que o relacionamento com o Senhor foi quebrado e por causa disso vieram consequências não adianta querer resolver as consequências o que nós temos é que restaurar nossa comunhão com o Senhor pelo sangue de Jesus e pelo trabalhar da graça pelo Espírito Santo salvos para ser santos salvos para ser santos e dar um bom testemunho o Senhor nos salvou para Ele para a glória dEle para darmos um bom testemunho amém queridos? uma safra de pessoas que sabem isso aqui em Provérbios 8.35 o 34.35 bem-aventurado o homem que me dá ouvidos velando as minhas portas a cada dia esperando as ombreiras da minha entrada porque o que me achar achará a vida e alcançará o favor do Senhor o que o homem perdeu quando se afastou de Deus? a vida o homem morreu sabe o que nós precisamos? ser vivificados o que me achar achará a vida e alcançará o favor do Senhor sabe o que o Doutor de Demônios fala? vamos alcançar o favor do Senhor o conselho dos ímpios e precipita Salomão diz eu quero sabedoria para fazer a obra mas Davi disse busca ter um coração apegado em Deus e depois você faz a obra ele não tinha um coração apegado em Deus fez a obra e caiu porque no apegar-se ao Senhor está o principal Doutor Número 30 a 20 diz apegar-se ao Senhor disso depende da sua vida e em Zacarias 11 é lá Geraldo Zacarias 11 diz se alguma tribo de Israel não subir para me adorar sobre ele 14 e 17 sobre ele não derramarei minha bênção então ir para a igreja não é para buscar bênção nem para trabalhar para Deus é para se derramar diante do Senhor agradecer o que ele já fez e oferecer o seu coração a sua mente um culto racional para ser transformado em uma pessoa que dá um bom testemunho e quando a pessoa está assim o nosso irmão Silvana quando a pessoa está ali agradecendo o que Deus já fez se derramando diante dele oferecendo-se para ser restaurado Deus não poupa milagres e tem prazer em curar em libertar em prosperar ele dá tudo Deus tem prazer porque é lícito a pessoa está na posição em que Deus o colocou buscar em Deus sua justiça a pessoa está ali ela está na posição o que Satanás quer fazer? ele quer nos tirar da posição ele quer tirar Adão e Eva da posição ele quer tirar Sansão da posição ele quer tirar Davi da posição então Satanás ele quer nos tirar da posição porque ele saiu da posição ele era um quirubim e aí ele passou a ser acusador dos irmãos ele é um quirubim desempregado ele saiu da posição ele quer nos tirar da posição porque quando Deus diz assim faça sim Abraão aí Abraão faz lá tem a provisão no monte o Satanás não vá no outro monte é mais colorido é mais bonito então Satanás diz não, não, não não busque Deus sua justiça não vamos fazer campanha de envelope então ele sabe que a posição quando você você mais agrada o Senhor atender do que sacrificar entende? porque rebelião é um complicado essa feitiçaria o Senhor diz assim A Satanás diz B e as pessoas aderem o que? as multidões seguem o que? os falsos profetas as multidões elas aderem aquilo que é vantajoso a carne elas não querem renúncia cruz santificação temor sofrer com Cristo não eu quero meu evangelho ó do microondas do freezer para o microondas eu quero rápido eu quero a benção eu quero milagre eu quero caro eu quero dons eu quero eu quero minha vitória me dá a minha benção para depois subir me dá a minha benção para depois subir Jacó segurou o anjo segurou o anjo aí vai então amados a pessoa está inconformada com os efeitos da queda mas ela não está inconformada de não ver Deus não adorar a Deus não amar a Deus não revelar a Deus nós somos chamados em primeiro lugar o primeiro ponto que Jesus nos salvou é para nos levar de volta a Deus lá em 1 Pedro fala que ele foi crucificado para nos levar de volta a Deus na viração do dia Adão tinha comunhado com o Senhor então o primeiro privilégio nosso como cristão é perceber a Deus hoje mais do que ontem adorar a Deus hoje mais do que ontem e revelar a Deus hoje mais do que ontem quando estamos envolvidos com isso estamos renovando a nossa mente é lícito ser abençoado Deus tem prazer de abençoar quem está na posição mas você também sabe que se eu estiver na posição eu serei abençoado com alegria é lícito eu vou tirá-lo da posição e vou buscar que ele esteja inconformado com o seu estado não o seu estado espiritual mas com o seu estado financeiro sexual sentimental familiar e que ele esteja buscando as segundas coisas porque em Lucas 14 33 aquele que não renunciar tudo não pode ser meu discípulo relevar tudo a segundo plano não é desistir das bênçãos desistir da cura da prosperidade é colocar isso em segundo plano em primeiro lugar eu vou na igreja pra renovar a minha mente e se transformar em uma pessoa que dava um testemunho esse é o corpo esse é o coração esse é o porquê do culto culto é isso não é reino de pedir lança é lícito pedir? claro que é mas isso é secundário culto significa reunião de adoração entrega como é que pode ser culto de prosperidade isso é uma palavra tão doida que você está cultuando a prosperidade porque culto significa reunião de adoração mas aí não está adorando a Deus e correr atrás da prosperidade é um culto de assenso tão doido se você parar pra pensar a palavra culto de prosperidade que ela passa a ser acéfala uma coisa sem mente é como se você tirasse a cabeça da pessoa tirasse o cérebro e colocasse na geladeira porque culto de prosperidade não existe o que existe é culto a Deus e pra Deus ser cultuado ele deve ser o que? cultuado certo? não temos mais tempo então queridos o dinheiro é um bom servo mas se ele te dominar e te empolgar o seu coração estará nele ninguém pode servir a Deus e a mamão os falsos obreiros incentivam você a colocar a benção como alvo mas o alvo é comunhão com o Senhor a benção é consequência a benção como consequência é ilícita sabia que não é pecado ser próspero? Salmo 118,25 diz assim ó Deus concede-nos prosperidade pedir dinheiro não é pecado está aqui Salmo 118,25 Pedro chegou pra Jesus e falou precisa de dinheiro Jesus falou vai lá e pesca lá e vai estar dentro do peixe tem problema o problema não é a benção o problema é quando é só a benção quando o louvor é a benção a mensagem é a benção e a ministração é a benção tudo gira em torno do que? amado a liturgia não pode ser a benção a liturgia tem que ser o coração o caráter e o relacionamento com o Senhor porque é errado pedir a benção? não mas a marca do falso profeta em Filipenses 3,19 existe uma palavra interessante ali Filipenses 3,19 só pensam nas coisas desta terra então pensar nas coisas da terra é listo? você não pode pagar semana que vem se não pagar como é que você vai fazer? é listo pensar? é listo agora quando você só pensa nisso e vai no culto só por causa disso e o culto só fala isso aí nós vemos doutrina de demônios não é errado falar de prosperidade no culto não é errado orar pelos irmãos não é errado curar enfermos não é errado profetizar a vitória financeira mas quando é só isto e sempre só isto aí nós vemos a doutrina de demônios porque isto é secundário amém? amados Filipenses 3,19 só pensam nas coisas desta terra então a mensagem é só que Jesus falou Satanás você só pensa nas coisas só cogita nas coisas dos homens em nome de Deus qual o teor da mensagem falsa Silvana? ela é humanista as suas necessidades Deus mostra que a placa do teu novo carro a cor do cabelo da sua nova namorada tudo gira em torno das necessidades secundárias o culto para o culto a Deus para o transformação e renovação da mente para e tudo gira em torno louvor a mensagem as profecias as orações tudo gira em torno das necessidades do homem caído só então aquele que te promete uma vidinha melhor sem você se voltar para Deus ele é falso profeta ó você está sim financeiramente você pode melhorar financeiramente aquele que promete uma melhora nos efeitos sem tratar a causa sem te chamar a arrependimento e a educação ele é falso profeta e essas mensagens são altamente lucrativas porque a grande maioria das pessoas estão na carne então esse tipo de mensagem ela é popular porque ela dá tudo sem exigir nada só o seu dinheiro é mais fácil você dar o seu dinheiro do que o seu coração ah muito mais fácil você continua no mesmo você faz o que quiser você joga o envelope lá e pronto então isso é altamente vantajoso a carne aquietar a alma nos dará a condição de ouvir a Deus isso é o que o satanás não quer ele quer que você seja com a tua alma agitada e resolver os problemas da tua alma é isso que a religião falsa faz e Lucas 10,41 diz que Marta estava agitada e inquieta com muitas coisas e 1 Pedro 3,4 diz que o espírito manso e quieto é precioso para Deus e a Bíblia diz em 1 Reis que quando Elias queria ouvir a Deus não conseguiu ouvir a Deus no barulho pentecostal mas ele ouviu numa voz mansa e suave portanto quando você renova sua mente você começa a ouvir a Deus e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus satanás não quer que você ouça a Deus satanás quer que você ouça os falsos profetas e resolva os seus problemas e o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma então este é o bom combate da fé entender o que fazer e o que não fazer e hoje nesses últimos dias amados quantos falsos profetas tem se levantado e quantos púlpitos que você pensa que está levando multidões para o céu e estão levando multidões para o inferno e estão sacrificando a mamon mas não ao Senhor e gerando um povo avarento e ganancioso que é a idolatria mas não um povo temente e arrependido e aí